Docentes da Exalc debatem a crise hídrica em série de encontros promovida pelo consórcio PCJ. USP cedia a primeira edição brasileira do Pint of Science. Bagaço de cana serve de matéria-prima para a produção de embalagens. E na última reportagem da série especial sobre o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, conheça as atividades desenvolvidas no reator nuclear MB01. É o TV USP Informa de número 48 que está começando. Com o objetivo de avaliar os possíveis efeitos da crise hídrica e propor alternativas, o consórcio PCJ e entidades parceiras promovem a série de encontros intitulada Eventos Hidrológicos Extremos. E a Exalc se faz presente através de seus professores e pesquisadores. Esse evento promovido pelo consórcio PCJ é um evento muito importante e hoje nós estaremos discutindo agricultura, meio ambiente e mudanças climáticas. Como todos sabem, para a produção de alimentos é preciso muita água, seja água proveniente da chuva ou seja água retirada dos rios ou dos aquíferos para irrigação, para produzir os alimentos. Muito bem, existe uma série de dados climatológicos que demonstram que há necessidade de se rever alguns conceitos relacionados à conservação do solo com o objetivo de garantir a infiltração da água do solo e garantir a vazão dos rios nos períodos mais secos, nos períodos de estiagem. Então veja, estamos vivendo dois anos consecutivos de um evento extremo, ou seja, de chuvas muito abaixo da média, 50% abaixo da média. Quais serão as consequências para a agricultura numa situação como essas? E aí é importante destacar que sempre olhamos para a área rural como provedora de alimentos, como provedora de carne, como provedora de celulose, de etanol, de biocombustíveis. Mas nem sempre estamos atentos que a área rural precisa ser olhada como também área provedora de oxigênio, de biodiversidade, de lazer, de qualidade de vida. Segundo o representante da entidade promotora do evento, o objetivo principal é mobilizar a sociedade em torno do tema e suas implicações, gerando uma resposta coletiva em forma de ações práticas. A Câmara Técnica de Educação Ambiental dos Comitês PCJ levantou essa demanda dentro de uma compensação que nós temos com a Petrobras Replan e o consórcio PCJ, que vem atendendo a muitas dessas atividades, assumiu esse papel de coordenação. A finalidade é uma só, eventos extremos. É o que estávamos assolando já há muito tempo. Já tivemos, em 2009, 2010, 2011, eventos extremos e cheias e, de 2013 para cá, temos eventos extremos desse AJA. Como conviver com isso? A sociedade sabe o que é isso? Ela acredita que realmente se esteja ocorrendo? Quais são as medidas de contingenciamento? O que podemos fazer? O que será o amanhã? Teremos amanhã? Então, a ideia é justamente, através da sociedade, e o importante que nós entendemos é que, com o apoio de ONGs e de UMA especificamente, nós estamos trazendo a universidade mais proximamente, pesquisadores mais proximamente e integrando-os com a sociedade. A Defesa Civil já esteve presente, estará presente. Então, o que nós queremos? Que, ao final desses eventos, a sociedade pode estar preocupada, preocupada, mas, ao mesmo tempo, engajada e disposta a enfrentar essa crise de uma forma coletiva e com todas as recomendações que o Comitê de Bacisa, o Parlamento das Águas, vem fazendo, os outros organismos, e acreditando que, em algum momento, as chuvas irão retornar e a estabilidade também. E, se isso não ocorrer, nós temos que fazer como Israel fez e outras regiões do mundo. Temos que aprender a viver numa situação de semiárido, ou seja, às vezes temos água, mas armazenamos e sobrevivemos. Então, o grande tema hoje, que está sendo discutido, a agricultura e a questão dos eventos extremos, nós devemos focar quais são as ações que deverão ser tomadas quando temos um evento extremo de pouca e de muita água. Não podemos esquecer isso, todos os anos enfrentamos o problema, que é o contrário, mas, muitas vezes, nos chama a atenção o problema da escassez da água no período seco, mas enfrentamos também muitas perdas quando temos excesso de água. E quais as ações, dentro de um planejamento de curto e médio e longo prazo, que devem ser tomadas para garantir que, não só a agricultura, mas também as atividades industriais, os serviços de abastecimento de água, consigam atender a sua finalidade. É um tema multidisciplinar, que precisa de profissionais de várias áreas e, mais do que isso, precisa esclarecer à sociedade que esse importante tema da água pertence a todos, não só ao grupo dos professores, dos pesquisadores ou dos gestores, é um problema da sociedade. Estamos tentando, além de imobilizar os municípios, as pessoas do município. Essa solução virá mesmo é das pessoas, que no seu dia a dia, no seu local de convívio, no seu local de trabalho, seja ele no poder público, ou seja ele na iniciativa privada, ou mesmo na sua casa. Então, essas iniciativas que a gente quer identificar ao longo desses eventos, a fim de a gente conseguir, não diria nem enfrentar, porque a natureza não se enfrenta, a gente se adequar, melhorar as nossas ações, prevenir muito mais do que remediar os resultados que a gente tem visto cada vez mais frequentes desse desequilíbrio do ser humano com a natureza. Então, é isso que a gente está buscando, conversar, encontrar soluções, prever coisas que podem acontecer, encontrar soluções inteligentes, criativas, e identificar também o que já existe, para que a gente possa, a partir disso, também construir esse futuro, essa sociedade que a gente quer. Os elementos mais drásticos da gestão da água, garantir a permanência de flúso de água nos períodos mais secos. Com produção de Fabiano Pereira e imagens de Fábio Torrezan, informou Alessandra Postale para o TV USP Informa. Aproximar cientistas e a sociedade através de um bate-papo leve e descontraído sobre as pesquisas realizadas em laboratório. Essa é a proposta do Pint of Science, que aconteceu pela primeira vez no Brasil em 2015. E nós fomos até lá. Confira! Aproximar cientistas e suas pesquisas da sociedade em geral, de forma leve e descontraída. Essa é a proposta do Pint of Science, evento que em 2015 acontece pela primeira vez no Brasil. O Pint of Science é um festival internacional de divulgação científica. A ideia nasceu na Inglaterra, em 2012, quando dois pesquisadores ingleses resolveram levar para os seus laboratórios algumas pessoas portadoras de mal de Alzheimer, de esclerose múltipla, de diversas doenças. E essas pessoas puderam trocar ideias com eles, nos laboratórios deles, dentro da universidade. E então eles se perguntaram, puxa, se as pessoas comuns podem vir até a universidade para ver o nosso trabalho e ter essa troca tão proveitosa, por que a gente não pode sair da universidade e ir bater papo com as pessoas, tentando falar sobre o que a gente faz de uma maneira simples, de forma que elas possam entender sem usar o jargão científico. Foi daí que surgiu a ideia do Pint of Science. O festival foi realizado pela primeira vez em 2013, na Inglaterra, e depois ele foi, aos poucos, ganhando o mundo. E esse ano, em 2015, ele vai acontecer em nove países, incluindo o Brasil. Será que esse é o perfil de jogador que ele gosta de jogar e é super competitivo? Será que tem jogo e elas adotam o assunto de perfil específico? Tem gente que gosta de jogar para competir, para buscar o jogo, tem gente que gosta de jogar. Na edição de 2015 do Pint of Science, são seis mesas de debate. Duas mesas de debate por noite, durante três noites. Na primeira noite, a gente vai discutir a tecnologia na educação e também conhecimento livre, em que vamos trabalhar a questão do software livre e outros produtos criados de maneira livre. Na terça-feira, o segundo dia do evento, a gente vai falar de matemática e beleza e das relações que existem entre essas duas coisas, matemática e beleza, e também sobre economia solidária e matemática. No último dia do evento, o debate é sobre ciências matemáticas em inovação ou a inovação em ciências matemáticas, em que a gente vai contar com a participação do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, que é um dos CEPIDs da FAPESP sediados aqui no ICMC. O outro tema que discutiremos nesse dia é robótica na sociedade e os impactos que a robótica tem nas várias facetas da sociedade. Para o professor Seiji Isotani, eventos dessa natureza contribuem grandemente para ampliar o alcance daquilo que é produzido nos laboratórios e centros de pesquisa das grandes universidades. O Pint of Science veio trazer para o Brasil a ideia de você conseguir disseminar resultados de pesquisa e trazer a sociedade para junto da universidade, para ela entender e poder contribuir para os conhecimentos, para a geração de conhecimento dentro da universidade. Então, para o pesquisador, essa conexão entre as pessoas da própria sociedade e a ciência é muito importante. E não para por aí. Segundo a equipe organizadora, a ideia para 2016 é multiplicar o alcance da iniciativa no Brasil. Quando o Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da USP em São Carlos resolveu fazer esse evento, a nossa ideia era realmente atrair a atenção de outros centros de pesquisa para divulgação científica na tentativa da expansão. A gente já recebeu alguns contatos de outras instituições, inclusive de outros estados, como de Belo Horizonte, e a gente pretende realmente expandir as parcerias para viabilizar isso de alguma forma, contando com a colaboração, claro, dos organizadores do evento no mundo. Nós vamos a um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Não saia daí! Legenda Adriana Zanotto Bagasso de cana, casca de amendoim e outros materiais antes destinados ao lixo encontram sobrevida ao servir de matéria-prima para a produção de embalagem. Uma forma criativa de promover os valores de uma vida mais sustentável. Confira! Uma das palavras de ordem do novo milênio é reciclar. E com base nessa proposta, um grupo de professores da USP em Pirassununga desenvolveu a técnica para a produção de chapas multiuso com resíduos agroindustriais. A ideia inicial ocorreu no ano de 2009, por meio de um projeto de auxílio à pesquisa financiado pela FAPESP. Inicialmente, nós fizemos um estudo para verificar a viabilidade de uso de resíduos agroindustriais para a produção de chapas de partículas. Então, na ocasião, nós analisamos e avaliamos bagaço de cana para a produção de chapas de partícula, fibra da casca do coco verde, como também uma alternativa de resíduo agroindustrial para a produção de chapas, maravalha de pinos para a produção, além desses resíduos, fibra do sisal e casca do amendoim. A casca do amendoim, esse último painel que eu mostrei, também foi feita em parceria com a Universidade Nacional de Córdoba e o centro, o SEV do CONICET da Argentina, em parceria com a professora Mariana Gattani, que desenvolve esse tipo de estudo na Argentina. Posteriormente, no ano de 2013, nós desenvolvemos um projeto que foi submetido à Olimpíada ZUSP do Conhecimento, que visava aplicar essas chapas para a produção de embalagens. E esse projeto foi feito em parceria com o Laboratório de Tecnologia das Embalagens do Departamento de Engenharia de Alimentos, aqui da Faculdade de Zotecnia e Engenharia de Alimentos da USP de Ipirassumim. E contou com a participação da professora Maria Tereza Freire. Docente do Departamento de Engenharia de Alimentos e parceira do professor Juliano nesse projeto, a professora Maria Tereza Freire fala de potenciais aplicações na produção de embalagens a partir das chapas. A chapa de bagaço, ela tem uma resistência mecânica compatível com as tradicionais de madeira que nós encontramos no mercado. Então, inicialmente, o objetivo do trabalho foi exatamente esse, a gente elaborar as caixas, verificar se era possível formar uma caixa que fosse semelhante a essas que estão no mercado, trazendo alguns tipos de melhoria, porque há muita queixa no mercado de produtos perecíveis, com amassamentos de produtos, há muita perda. Então, nós imaginamos que, se testando essas novas embalagens, se elas poderiam entrar como alternativa para melhorar o sistema que já existe. Então, veio a concepção de três tipos diferentes. A primeira que nós elaboramos foi essa aqui, que era destinada para bebidas, depois para frutas de pequeno porte e médio porte. E, no andar da discussão do trabalho, nós elaboramos, então, uma caixa que fosse desmontável para tentar otimizar o espaço dos caminhões nas suas vindas e vindas no transporte de produtos. Nós temos ainda toda uma questão de segurança para avaliar relativa à composição da embalagem, porque ela entra em contato direto com o produto, pode ser direto ou indireto. Mas, como existe a possibilidade do contato direto, então, essa questão da transferência dos componentes das embalagens precisa ser estudada antes dela entrar em uso. E ainda o uso contínuo desses materiais, frente às intempéries, manipulação constante, ver como que ela vai se comportar durante esses transportes sucessivos. De olho em novas oportunidades, diversos fabricantes de embalagens já procuraram os pesquisadores interessados na novidade. Recebemos contato de diversas empresas que têm resíduos ou subprodutos do setor como uma oferta e estamos tentando viabilizar uma transferência de tecnologia para essas indústrias, visando a produção em larga escala de algumas dessas embalagens ou de formatos similares ao que nós avaliamos inicialmente. Mas acho que vale destacar que todas essas chapas que foram estudadas apresentam potencial para uma embalagem. Não digo especificamente para transporte apenas de frutas, mas para outras aplicações que uma embalagem pode apresentar. Acredito que é possível sim se fazer, se construir as embalagens. A resistência mecânica que ela tem apresentado tem sido compatível com o que nós esperamos. E talvez a questão mais vulnerável que vai ser estudada seja a questão da produção em larga escala, tanto do ponto de vista tecnológico como do ponto de vista econômico. Final de mais uma série especial. Durante sete programas, você acompanhou um pouquinho do trabalho desenvolvido nos diversos centros do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM. E para fechar a série, conheça o trabalho de pesquisa e formação de mão de obra qualificada realizado no Reator MB01. Depois de um longo giro pelos centros do IPEM, chegamos a nosso destino final. Vamos conhecer o Reator MB01, na companhia do físico Ulisses Dutra Bitelli, gerente do CEM, o Centro de Engenharia Nuclear do IPEM. Esse é o Rogério Gerês, é o chefe do reator IPMB01, né? E ele vai fazer umas explicações técnicas a respeito do reator. Do funcionamento. Do funcionamento do reator. Você quer o console onde fica com os operadores? A gente tem sempre um operador em treinamento, um operador habilitado e um sobrevisor. E aqui a gente tem todas as informações que estão naqueles painéis lá. Então, aqui é uma repetição das partes mais importantes. Então, eu tenho aqui 10 canais nucleares. Se vocês for no reator de baixo, tem acho que 3 canais. Nós temos aqui, com excesso de segurança, temos 10. Aqui o sistema de movimentação sobe ou desce barras. A gente tem duas barras de segurança, duas barras de controle e o sistema que habilita subir ou descer essas barras. E um sistema de enchimento, que o tanque, quando você vai ligar o reator, ele está vazio. Então, o procedimento nosso é subir duas barras de segurança totalmente, encher aquele tanque moderador, que a gente chama, com água, onde está o núcleo, né? Por isso chama-se tanque moderador, porque é onde vai ser moderado os nêutrons. E a gente tem todas as informações aqui, nesses reloginhos aqui, tá? E alguns sistemas auxiliares de intertravamento. Então, eu tenho um monte de quadradinhos ali, que chamam-se painéis de alarme. Quando a gente vai ligar o reator, tudo que está em vermelho tem que ficar apagado, tá? Eu não consigo ligar, fazer, dar um passo seguinte, se tiver alguma coisa em vermelho lá. Se o reator estiver funcionando e algum deles acender um vermelhinho, alguma lâmpada lá, desliga totalmente o reator. O próprio sistema. O sistema é totalmente seguro. E a gente tem uma monitoração direta aqui e um data log, praticamente, tá? Ele arquiva tudo o que acontece na mesa aqui, de um em um segundo. Agora, o senhor comentou sobre as barras de segurança e barras de controle. Quais são as funções que faz a barra de segurança e de controle? Segurança é segurança, tá? Então, quando a gente vai ligar o reator, a gente sobe primeiro as de segurança. Elas estão totalmente fora. Não acontece nada com o núcleo. Fora do tanque? Elas estão fora de dentro do núcleo. O volume ativo, que é um retângulo, tá? Aí, eu vou começar a colocar água. Enchimento... A gente vai encher o tanque com água. Quando a gente está inserindo água, a gente está inserindo o que se chama reatividade. Tá? É o... Está se aproximando da condição de criticalidade, que é a condição em que a potência do reator é constante ao longo do tempo. Tá? Se, nesse meio do caminho, quando está colocando água, acontecer algum imprevisto, essas barras de segurança caem por gravidade. Tá? É um sistema seguro. Bom, não aconteceu nada. Eu enchi o tanque, eu vou subir as duas de controle. As de controle, a finalidade delas é controlar mesmo o reator. Então, ela é um ajuste fino. Então, eu subo uma barra, subo a primeira barra, a segunda barra, e eu sei que em 58% delas retiradas, o reator é crítico. Tá? Nessa configuração, na temperatura de 21 graus, tá? E aqui, varia muito com a temperatura. Então, a gente tem um controle fino de temperatura. A gente consegue esquentar ou esfriar aquela água. Muitos dos nossos experimentos, a gente trabalha com a temperatura. Agora, Ulisses, diferente do outro reator que nós visitamos antes... Sim, o reator IR1. Esse aqui é dedicado à pesquisa. O reator IPNB01 é o que a gente chama de um reator de potência zero, né? Ele opera a baixos níveis de potência, de tal forma que o calor que é gerado no núcleo, a potência máxima, seja desprezível. No entanto, a 100 watts, você tem 1 bilhão de nêutrons por centímetro quadrado por segundo. É um fluxo de nêutrons mais do que suficiente para fazer uma série de experimentos, cujo principal objetivo é a validação de toda a metodologia de cálculo utilizada em projetos de núcleos de reatores. Sejam reatores de pesquisa, sejam reatores de produção naval, produção de energia elétrica, seja qual for o órgão que vai licenciar o reator, ele quer saber se aqueles códigos computacionais que calcularam o núcleo do reator, eles foram validados por uma metodologia experimental. Então, todos os reatores que se desenvolveram no mundo, na área nuclear, eles validaram seus códigos computacionais e as bibliotecas de dados nucleares que servem de entrada a esses códigos computacionais. E o objetivo de ter um reator de potência zero é justamente isso, validar essa metodologia. É garantir que quando você faz um cálculo de um núcleo de um reator, você esteja fazendo de modo seguro e absolutamente preciso. Agora, o centro aqui acaba atendendo diversas entidades, na área de treinamento, capacitação. Exatamente. O centro, o nosso centro é daqueles centros dos oito centros do IPEM, o Centro de Engenharia Nuclear, o CEM, ele é um centro que trabalha nas três áreas. Ele trabalha tanto na área de pesquisa, na área de prestação de serviços tecnológicos, nós fazemos serviços tecnológicos prestados às usinas de Angra 1, Angra 2, portanto é eletronuclear, e também atua na área de pesquisa, na área de pesquisa, na área de termo hidráulica, física de reatores, instrumentação controle, enfim, mecânica estrutural, enfim, várias outras áreas a gente atua também. E o nosso centro tem essa característica tecnológica, de prestação de serviços tecnológicos, que é muito importante, e a gente concorre com empresas multinacionais, ganhamos várias licitações referentes a isso, junto a eletronuclear, e também é um centro que atua na área de ensino e pesquisa. Nós aqui damos, nesse reator, por exemplo, nós damos cursos de graduação, optativo para a USP, que é o IPN0025, experimentos no reator IPMB01, física de reatores, experimentos no reator IPMB01, e damos cursos de pós-graduação. Então nós formamos aqui alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, e também alunos de graduação, vêm ao reator, vê que o reator não é nenhum bicho de sete cabeças, a pessoa vê a palavra energia nuclear, reator morre de medo, e nada disso. É uma das máquinas feitas pelo homem, que funciona, aliás, diga-se esse passagem, muito bem. Qual é a diferença de um reator, como nós temos aqui, de um em Angra, por exemplo, de gerar potência? A finalidade é a colisidestina. Então o reator de Angra é para a produção de energia elétrica. Ele opera um ano, para depois de um ano, para fazer as devidas manutenções. Nos Estados Unidos, essa parada é um ano e meio, aqui é um ano, mais ou menos, um ano e um mês, coisa um pouquinho maior. E a finalidade dele é produzir energia elétrica, tanto que Angra 1 e Angra 2, hoje, são responsáveis por 50% da energia elétrica do estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Com Angra 3, vai passar 75% a energia do estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esse reator, não. O reator IR1, lá embaixo, que vocês viram, no IPEM, é para a produção de radioisótopos destinados à medicina, ou à indústria, ou à agricultura. Esse reator, não. Eu costumo dizer o seguinte, ele não produz radioisótopos ou radiofármacos. Ele produz conhecimentos. Ele é um reator que serve para produzir conhecimento, para validar a metodologia de cálculo e ele é muito utilizado para treinamento e retreinamento de operadores e também para a área de ensino, com curso de graduação e pós-graduação aqui na USP. Bom, como você viu, mesmo tratando-se de um reator de pesquisa de baixa potência, todos os cuidados são tomados para evitar qualquer acidente. Depois de devidamente preparados, chegou a hora de conhecermos a sala do reator. Como em todos os demais espaços do IPEM, aqui a preocupação da transferência de conhecimento para as próximas gerações de pesquisadores é uma realidade. Com uma idade média de 58 anos, é visível a falta de renovação dos quadros, o que ameaça a apropriação, manutenção e expansão do conhecimento gerado aqui. O que acontece? Tem pouca gente entrando para dar continuidade. Então a gente chama esses alunos para ver se atrai, porque se um dia tiver oportunidade, eles podem entrar e tocar isso aqui para frente. É, nós vamos ter que deixar isso para alguém, né? Agora, o governo tem que ajudar a fazer concurso público. Vai morrer na praia porque ninguém vai dar continuidade a um projeto de pesquisa. Daqui, por exemplo, 10 anos, a maior parte dos operadores licenciados do reator vão estar aposentados. Quem é que vai fazer esse reator funcionar? Se a gente não tiver um concurso público de reposição dos quadros de pesquisadores que vão fazer os experimentos, o quadro dos operadores de reator nuclear, se a gente não tiver uma reposição, esse reator daqui uns 10 anos certamente estará fechado por absolutamente falta de pessoal qualificado para a sua operação. E é um tipo de profissional também que tu não capacita do dia para a noite. Só o treinamento aqui para operador de reator leva de um a dois anos. E ele tem que participar... Exatamente, cuja nota mínima agora é oito. Então é complicado. Essa reposição de pessoal é uma necessidade urgente, né? E se não, a gente vai... Tudo que nós aprendemos até hoje, nós não vamos ter com quem deixar esse conhecimento. Ou seja, você vê hoje a Argentina, né? Acabou de assinar um acordo com a China. Para a aquisição de um reator nuclear novo. É a Argentina que já tem três. A Argentina tem 10 reatores de pesquisa. A Argentina está muito à frente do Brasil na área nuclear, né? Eu acho que o Brasil tinha que estar no mínimo do mesmo nível da Argentina. Você vai lá, é tudo pessoal novo. E são pessoas novas. Tudo gente nova. Você tem pessoas novas, quer dizer, você tem uma empresa lá, a Invap, né? Que, aliás, é uma empresa que exporta reator nuclear para o mundo inteiro. Fez reator para a Austrália, fez reator para o Peru, fez reator para o Egito. Está fazendo um projeto de reator para a dessalinização da água, se eu não me engano, para a Arábia Saudita. Está fazendo projetos de reatores para a Flórida. Dá dois reatores para a produção de imolibidênio para a Flórida. Então, se a Argentina faz isso, por que nós estamos assim tão longe da Argentina? Nós temos que, no mínimo, estar no mesmo nível da Argentina. É um país como o nosso. Com essa matéria, chegamos ao final de mais uma série de reportagens especiais. Nosso objetivo foi socializar um pouco do universo das pesquisas e de todo o conhecimento produzido no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM. Nossa expectativa é que o Brasil descubra a importância do que é feito aqui, apoiando a expansão da pesquisa e a formação de quadros que colocarão o Brasil na vanguarda da pesquisa nuclear mundial. E o TV USP Informa chegou ao final mais uma vez. Em nome de toda a equipe da TV USP Piracicaba, eu agradeço a sua companhia e reforço o convite para participar deste projeto conosco. Envie suas dúvidas, suas críticas, sugestões ou comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Twitter e no Facebook. E depois de oito meses de um trabalho muito importante, a nossa colega Lívia Maria parte para novos desafios profissionais. Em nome de toda a equipe da TV USP e da assessoria de comunicação da Exalc, eu queria agradecer grandemente pelo privilégio de ter participado da sua formação e desejar todo o sucesso do mundo. Você é muito importante para nós. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL